Caso Ana Hickman. Esta notícia informa que a Ana Hickman, vítima de violência doméstica e familiar, recusou medidas protetivas. A vítima pode recusar medidas protetivas? Pode. Inclusive aquelas que obrigam o agressor. Agora, isso não impede o delegado de representar pela concessão. O Ministério Público requerer a concessão. O juiz conceder medida protetiva em favor da vítima, mesmo tendo ela recusado. No caso do agressor descumpri-las, havendo consentimento da vítima quanto ao descumprimento, não há que se falar de acordo com a maioria no crime do artigo 24-A da Lei Maria da Penha. Mas muita atenção. O fato de a vítima recusar medida protetiva, isso não interfere na persecução penal, notadamente nos crimes de ação penal pública incondicionada. A vítima noticiou crimes de ação penal pública incondicionada, lesão corporal, violência psicológica. O Estado age de ofício independentemente da concordância da vítima.